Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Aqui é o Ateliê Cláudia Velasco, que vai ensinar vocês hoje a fazer simplesmente uma toalha retangular com 1 metro de tecido por 1,50 de largura Simplesmente você cortar, porque você sabe que você traz o tecido da loja e ele está todo torto Então o que eu fiz? Eu fui pro ferro, dobrei ele no meio, passei, vinquei aqui, vinquei a lateral vinquei aqui também e olha só como é que ficou aqui, tá vendo? Aqui e aqui em cima, olha, coloquei na placa acertando aqui embaixo Vamos acertar aqui embaixo e nas laterais, olha, a lateral aqui que está reta Essa lateral aqui, olha, que está reta, nós vamos colocar aqui em cima da placa Essa outra lateral aqui, olha, que também está reta Alinhou aqui embaixo, gente, alinhou lá Vamos agora acertar aqui as beiradas, olha só Essa tábua minha, ela tem 90 de comprimento por 60 de largura 60? É, por 60 de largura Então eu não tenho uma régua tão grande Então o que eu vou fazer? Eu vou usar duas réguas, olha Aqui, olha, empurrei pra lá, tá? Acertei lá na parede, que a parede está nivelada Pego essa régua aqui, olha, vejo aqui qual é o menor tecido que tem aqui, olha O menor tá vindo, olha, você tem que ver onde é que está o menor aqui, pra você poder acertar, tá? O menor é esse aqui, olha Ó, o menor é esse aqui Então eu vou alinhar de acordo com esse aqui, olha Então vai ter que ser nessa linha aqui, olha Tá? Ó Passo pra cá o tecido Já tá todo passado, todo acertadinho de um lado e de outro Vou vir aqui, olha Acertar o tecido aqui, olha De acordo com o primeiro tecido lá de baixo Aqui, olha Aí venho com essa régua aqui, gente Emendo aqui, olha Ó E faço aqui, ó Certinho Ó Lá em cima tem que estar certinho e aqui embaixo tem que estar certinho E agora eu simplesmente corto aqui, gente Tá vendo? Como é que eu alinho aqui o tecido Ó Certifica que aqui tá certinho Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like Tocar o sininho pra ativar as notificações Pra vocês saberem tudo, tudo o que eu posto, tá? Novidades? Entra lá no meu Instagram, no meu Facebook Pra vocês saberem tudo, tudo Que eu tô fazendo, tá? As bagunças que eu tô fazendo aqui em Niterói Tá certo? Ó Acertou lá Acerta aqui, ó Os dois cantinhos de acordo com aqui, ó E nós vamos cortar Pra acertar esse tecido, ó Tá certo? Aqui, ó Ó Apoie a mão E vamos cortar, ó Ó Pronto Cortamos desse lado, gente Vamos virar aqui a placa, ó E vamos acertar agora Esse lado aqui de cima, ó Aqui, ó Também não tá todo torto, ó Aqui, ó Todo torto Então vamos escolher aqui qual é o menor aqui, ó Ó O menor é esse aqui, ó Então nós vamos pegar Vamos ver se dá pra pegar Nessa linha aqui, ó Ó Nessa linha aqui Vamos ver Não, vamos pegar uma linha um pouquinho mais abaixo Porque senão vai ficar Vai dar burro com 30 Ó Vamos pegar aqui Alinhou, ó Vamos cortar, ó Aí Tecido já tá certinho Agora, gente Vocês podem simplesmente chegar aqui Esse passapaz É assim, ó Vaptivupt, tá, gente? É só acertar o tecido E colocar uma barra aqui Esse tecido é tricoline Ele já vem assim Em tom de patchwork, tá? Porque ele é um tecido de faixa Tem várias cores Que você pode comprar esse tecido Tem pretos O preto também é muito bonito Eu comprei vermelho Tem azul, tá? Que ele vem assim, ó Como se fosse um patchwork Ele fica lindo Aí aqui em volta Você pode fazer uma barra Ou você simplesmente pode colocar um viés Tá bom? Pode colocar um viés de tecido Ou uma barra aqui Um pouquinho mais larga também Aí vai dar a cabeça de vocês Eu ainda não decidi O que eu vou colocar aqui Tá? Mas eu quero simplesmente Agora Nesse exato momento Mandar um beijinho Para Maria José de Capanema No Pará E a Edna de Lisboa Olha, Portugal, hein? Portugal tá olhando aí por nós, hein? Edna, um beijo, ó E tudo de bom no coraçãozinho de vocês Tá certo? Então eu vou ver qual é a faixa que eu vou botar Eu simplesmente vou colocar um viés Posso simplesmente chegar aqui e colocar um viés E acabou A toalha tá pronta Tá? Um metro desse tecido aqui, gente Tá girando em torno De 23 a 26 reais Tá? Então, dependendo da barra Se você colocar só um viés Então o seu custo aqui já vai ser só esse Aí você bota aí uma margem aí de três vezes em cima Duas vezes em cima Tá? Desse valor de 26 reais E bota pra vender Tá bom? Não vou nem usar minha calculadora de precificação aqui Porque não tem necessidade Porque é só o preço do tecido A não ser que eu bote uma barra Se eu botar uma barra Aí eu vou pra minha calculadora Calcular quanto eu gastei de barra Pra incorporar aqui nesse preço aqui Tá? Esse tecido aqui ele tem 1,40 Tem 50 não, gente Tem 1,40 Por 1 metro Então é um retângulo Então segura aí que eu vou ver Qual é o barramento que eu vou botar Bem, turma Decidi não gastar mais não Então vou fazer uma coisa bem simples Ó, viés pronto Tá? O que que você vai fazer? Ó, você pode dobrar o viés aqui no meio Tem várias formas de colocar viés, gente Essa aqui é a mais simples Você vai dobrar ele aqui no meio Vai vir aqui, ó E vai prender todo ele aqui à volta Ó Vai prender ele aqui, ó Todo ele aqui à volta Tá? Só que quando você começar a costurar Você não vai começar aqui Você vai deixar um espaço Vai começar, ó Ó Mais ou menos aqui Tá? Porque esse pedaço aqui A gente precisa pra fazer o acabamento Cantinho mitrado, gente Cantinho mitrado Simples Rápido de fazer Sem muito estresse na cabeça, ó Chegou aqui, ó Ó Você não tá indo pra lá? O que que você vai fazer, ó? Segura aqui E traz ele, ó Pra cá Aí você faz o cantinho mitrado, olha Tá? Você vai fazer isso nos quatro cantos Ó Tá vindo pra cá Vira pra cá E simplesmente fecha Tá? Aí quando você tiver feito essa volta toda Né? Que você chegou aqui, ó Ó Você chegou aqui, não chegou? Ó Você vai deixar a agulha aqui abaixada Vai transpassar aqui um pedaço aqui pra cima Tá? Vai vir aqui, ó Ó Pegar esse pedaço aqui com esse aqui, ó Aqui a agulha tá presa Vai dobrar aqui, ó E acertar aqui certinho assim, ó Acertou aqui certinho, gente Ó Tá certinho aqui, retinho Você vai vir aqui e colocar um alfinete Colocou um alfinete Solta da máquina Vem aqui Passa uma costura aqui, ó De acordo com esse pedacinho aqui, ó Você vai passar uma costura aqui Vai vir aqui cortar o excesso Porque aí quando você colocar aqui, ó Vai tá virado Uma parte pra lá, uma parte pra cá E você vai finalizar ele aqui, ó Certinho Ninguém vai nem perceber esse acabamento Tá certo? Então eu vou colocar esse viés E o vídeo vai tá praticamente terminado Isso que é um vídeo, ó Rapidinho Como acertar o tecido e fazer uma toalha retangular Já é, né? Aí, turma Coloquei o viés Ó Já terminei Uma toalha em praticamente 10 minutos 15 minutos Depende da sua velocidade pra colocar o viés, ó Coloquei o viés, gente Com um pontinho, ó De zigue-zague Porque aí eu tenho certeza que pegou O de baixo e o de cima Tá? Ainda fiz ele todo Que é um pontinho de bordado Mais ou menos na minha máquina Se você quiser botar um outro ponto de bordado Aqui pra fechar o viés Você pode botar Ou pode botar uma barra Tá? Chegar aqui e colocar uma barra aqui Que também vai ficar muito, muito linda Tá? Essa aqui eu fiz rapidinha Foi mais pra mostrar a vocês Como acertar o tecido Pra vocês poderem ter o tecido retinho Tá certo? Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dá like Tocar, ó O sininho pra ativar as notificações E vocês saberem tudo Tudo que eu posto Tá? Me seguir nas minhas redes sociais E não deixa de comprar Os meus produtos, tá? Além de mim Tem outros artesãos também No meu Instagram Então dá uma olhadinha lá Quem sabe não tem alguma coisa Que lhe agrade Vou ficando por aqui Um beijo lindo, ó No coração Olha que coração lindo De todos vocês Eu fui Mas eu volto E não deixa de comprar E não deixa de comprar E não deixa de comprar Obrigado.